E olha que ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui, 9 horas e 20 minutos, vai deixando aí a sua curtida, vamos falar sobre a disputa em São Paulo, que também foi marcada por muita polêmica na votação deste domingo, dia 27. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou ontem, sem apresentar nenhuma prova, que integrantes da facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital, orientaram familiares e apoiadores a votarem em Guilherme Boulos do PSOL para prefeito de São Paulo. Essa grave declaração do chefe do governo paulista, do chefe do Palácio dos Bandeirantes, foi dada no colégio Miguel Cervantes, na Zona Sul, onde ele foi votar e estava ao lado do prefeito Ricardo Nunes. Tarcísio foi questionado por uma jornalista sobre um comunicado emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que interceptou comunicados assinados por membros do PCC, orientando voto em algumas cidades do estado de São Paulo.